Olá condutor, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso conteúdo. Eu quero falar com você sobre os adjetivos. Os adjetivos quer dizer o que? Essa figura ilustra muito bem, tem muito mais adjetivos, mas eu quero que você vá se introduzindo ao conteúdo do espanhol para você ir se familiarizando, tá? Aproveito para deixar aqui motoristaneuropa.com.br para você saber outros assuntos também relacionados ao condutor profissional na Europa. Esse exemplo ilustra bem para você entender o que é esse negócio de adjetivo. Tá aqui um exemplo. Este homem é um homem barro. Este aqui é um homem alto. Homem baixo, homem alto. Isso vai ajudar você a entender, grava bem, adjetivos. Você está adjetivando alguém, né? Fazendo referência a alguém. É o nosso primeiro vídeo. Logo, pelo número aqui, você vai saber se você já assistiu ou não, mas pode continuar repetindo aí. Vamos lá, então. Aqui nós temos um homem alto em português e temos um hombre alto. Hombre alto em espanhol. Hombre. Hombre. Olha como se escreve hombre em espanhol e em português, tá? A partir de agora, eres um hombre. O que? Alto. Vale? Um hombre alto. Então você está adjetivando aqui esse homem. Não é um homem baixo, é um homem alto. Vale? Segundo. Nós temos aqui uma mulher baixa. Poderia ser um homem baixo também. Um hombre. Um hombre bajo. Vale? Aí muda aqui para o masculino. Barro. E, de novo, eu sempre vou deixar e você já tem que ir acostumando com isso quando eu não falar, tá? Porque o lapisinho, para você saber como escreve, E como pronuncia? Não é mujer, né? Então, o microfone para você lembrar da pronúncia que mulher, em português, se escreve mujer. Não se fala mujer. Se escreve mujer, tá o lapis. Está aqui o microfone para você lembrar da pronúncia. De novo. Em português, baixa. Mas em espanhol, barra. Olha a pronúncia. Barra. O J tem som de R. Seria Juan. Ele poderia se chamar Juan. Com J no Brasil, você fala Juan. Não, não é Juan. É Juan. Vale? Então, vamos lá. Continuando. Nós estamos adjetivando pessoas aqui, tá bom? Um homem feio. É até desagradável falar isso, mas a gente tem que aprender aqui como funciona isso, né? Um hombre feio. Um hombre feio. Vale? Não é feio. É um hombre feio. Está aqui como se escreve em espanhol. É feio, né, moço? Fazendo essa banana aqui. Aí você fica muito feio mesmo. Vamos continuar. Uma mulher bonita. Una mujer guapa. Ou pode ser também bonita, tá? Mas eles usam muito o termo guapa, guapita, tá bem? Então, fique muito atento aqui. Você pode até ouvir outros nomes, né? Então, essa mulher aqui, ela é o quê? Uma mulher bonita em português. E em espanhol, es una mujer guapa. Ou bonita. Vale? Continuando aqui. Nós temos, então... Nós temos aqui um homem gordo. Veja aqui. Um, né? Com M em português e em espanhol é com N de navio. Aí você lembra. Lapisinha apareceu. Opa! Atente-se. Um homem gordo. É feio, tá? Dizer que o homem ou a mulher é gorda. Mas nesse caso aqui, é importante você aprender. Um hombre gordo. Vem que não mudou nada, né? O único que muda aqui é o N em relação ao M. E o homem que é hombre. E gordo é igual. Tá bem? Vamos lá? Aqui nós temos uma mulher magra. Uma mulher magra. Aqui você fica muito atento, porque a gente pode associar, né? O cérebro da gente está acostumado. Esse gordo aqui é gordo, logo que o seu cérebro acredita que mulher também é magra, é magro. E não é. Homem magro, mulher magra, não é. Magro e magra apenas em português. Já em espanhol, una mujer delgada. Não é delgada. Lembra que olha o microfone delgada ou fraca, tá? Você vai ouvir em algumas situações falar que a sua mulher é fraca. Então não pensa que a mulher está doente, não. Mas você já tenta. Isso também é mais comum ouvir. Ouvir delgada ou um hombre delgado. Tá bem? Ou um hombre fraco. Mas é importante você saber que essa pronúncia você vai encontrar também por aí. Tá bem? Vamos lá. O chefe tem barba. Olha, qual que é o seu chefe daqueles que estão ali? O chefe tem barba. O artigo O aqui é ele. Ele O. Tá bem? Sempre que eu vou começar uma frase com O, você já lembra que é ele. O que é o J que você já está gravando aí. Mujer, né? Lembra? Então você já sabe aqui que o J tem som de jefe. E aí o lapisinho para você lembrar que não é chefe, tá? É jefe. O chefe tem, olha aqui o jefe, Tiene barba. Então tem, tiene barba. Barba é igual. O chefe tem barba. Tá bem? Então você está fazendo o quê? Aqui é adjetivando, né? O que poderia dizer também que o chefe não tem cabelo, não tem pelo, vale? Então é para você lembrar. Vamos lá. O chefe tem bigode. O jefe tem bigode. Bicote. O jefe tem bigode. 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 O jefe tem bigode. Então, ele, o chefe. O jefe tem bigode. Então se o chefe fez a barba aqui e deixou só o bigode Ele tem o bigode Continuando Ele tem cabelo preto Olha aí, da Adjetivano que é um homem que tem cabelo preto Ele tem cabelo preto Agora uma coisa interessante para você já aprender a associar Ele, 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 ele Mas você não falou que ele seria o artigo O? Não Olha o detalhe aqui, o lapisinho aqui Você tem que lembrar, por mais que pronuncia igual Aqui, o chefe tem barba Ele, o, ele, o Vê que não tem um acento aqui? Então quando não tem um acento é o artigo O Quando tem um acento, aí você tá falando do sujeito Aí é dele mesmo Ele, a mesma pronúncia, né? Ele, refe Ele, tiene Aí você já sabe que tá falando dele Deixou de ser artigo, passou a ser um sujeito Tem cabelo preto Tiene ele tem o pelo negro, vale, tranquilo até aqui, e a gente já está finalizando, vamos lá, ela tem cabelo vermelho, aí você vai ouvir as duas pronúncias, tá, como se fosse um não é também muito forte, dois L, só vai lembrar que você vai acrescentar um L, mas a pronúncia, o microfone, escreve aqui, lapisinho, dois L e a pronúncia, ella, ou ella, tiene el pelo rojo, rojo, olha, tem que tremer aqui a língua, quando vai falar esse R, tá, não é rojo, é rojo, rojo lembra que mulher, aí em espanhol, mujer, que o J tem som de R, então aqui, rojo, rojo, então microfonezinho para você lembrar a pronúncia das duas palavras, vibração no R, e você coloca rrr, e se escreve aqui, como? Não é vermelho, não existe vermelho, tá, então, ella, tiene el pelo, cabelo, es pelo, el pelo rojo, em espanhol, vale, e vamos aqui para o último slide dessa nossa demonstração de adjetivos, ela tem cabelo loiro, ella, ou ella, tiene el pelo, não é cabelo, es pelo, rúbio, 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 pronúncia forte, vibrante, rúbio, ella, tiene el pelo, rúbio, ella, tiene el pelo, rúbio, rúbio, vale, então tem muito mais adjetivos, mas a gente vai parar por aqui, tá bom, para que você vai, vá treinando aí, acostumando com os adjetivos, acostumando com o espanhol, tá bom, espero que você tenha gostado, hasta el próximo vídeo, adiós.